Bom dia, alunos! A aula de hoje vai falar sobre um tema muito importante, a colonização do Brasil. Então anotem aí que vai cair na prova e no Enem! Mas professor... No início do século XVII a população brasileira era de 10 a 30 mil pessoas, certo? Certo! E entre o século XVIII e XIX a população brasileira passou dos 5 milhões, certo? Certo! E se no final do século XVIII o Brasil já tinha uma população maior que Portugal, seria impossível ter mais degredados de Portugal no Brasil do que colonos. Certo? Acabou a aula galera, vejo vocês amanhã! Certo! Salve meus cavaleiros, Thiago aqui, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD! Ah, o povo brasileiro! Poseus! Povo único no mundo! Descendentes de ladrões, assassinos, matadores, criminosos, bandidos perversos, estupradores, incapazes, burros, ignorantes e desprezíveis e banidos de Portugal e vomitados aqui. E por isso mesmo o brasileiro tem total liberdade para jogar suas falhas e frustrações nos seus antepassados europeus que deixaram um legado tão medíocre, e que o povo nada mais é que descendente dos seres mais viz, perversos e iníquos que já pisaram nessa terra. Se alguém acredita que os antepassados dele eram pessoas com tantas qualidades assim, tudo bem, não sei porque você se incomodaria com isso. Mas você não precisa achar que os seus antepassados eram assim também! E você vai ver que a prova disso está na combinação de quatro fatores matemática, ciência, língua portuguesa e história. E entender de verdade quem foram os nossos antepassados é muito importante, principalmente porque estudos científicos dizem que o DNA da população brasileira é mais de 70% europeu, e que a cor da pele é só uma pequena parcela desse complexo DNA que nós herdamos. Então, para tantos brasileiros conhecer a história dos seus antepassados e como e porque eles chegaram aqui, importa sim, e muito! Você já deve ter ouvido falar demais dessa palavra feia, né? E mesmo que você não tenha a menor ideia do que ela significa, bem no fundo você sabe que coisa boa ela não é. Aliás, a própria definição do dicionário já assusta. Aquele que sofreu pena de degredo, desterrado, banido, exilado. E para uma pessoa ser degredada, desterrada, banida ou exilada por outro lugar, e nesse caso, o nosso Brasil, ela com certeza fez coisas terríveis e abomináveis, certo? Hummm, nem sempre. E para entender isso melhor, vamos a Portugal, porque no ano de 1536 estava prestes a acontecer algo que mudaria o futuro do Brasil. Ou não? Dom João III, mas que pouca vergonha é essa no seu reino? O que é que você tem a dizer em sua defesa, hein? Sua santidade é porque eles... Cala a boca! Se você não resolver essa iniquidade e heresia imediatamente, Deus vai castigar você, hein? Tive uma ideia, senhor! A Santa Inquisição! É brincadeira dele, pessoal! Ele quis dizer Santo Ofício! Tribunal do Santo Ofício, Inquisição Portuguesa, não importa! O que importa é que, graças a isso, a colonização do Brasil teria um empurrãozinho! Próximo! Qual é o crime desse rapaz aí? Ele é viciado em jogos de azar, senhor! Pede pra sair, moleque! Você tá degredado! Próximo! E qual é o pecado dela? Ela é feiticeira e bruxa, senhor! Degredada! Próximo! Esse aqui é vagabundo, senhor! Degreda... De todos os crimes passíveis de degredo, nenhum era mais condenável do que ser cristão novo, ou seja, judeu recém-convertido, mas que no fundo era judeu e fazia coisas de judeus. Eles representavam mais de 50% de todos os criminosos enviados ao Brasil pelo Santo Ofício. Não, você não ouviu errado! Os judeus eram criminosos para a coroa portuguesa e mereciam a punição mais severa possível! Exílio para viver no Brasil! Mas se a situação dos judeus e dos outros pecadores está ruim, não tem! Ela vai ficar muito pior! Porque em 1578 o rei Dom Sebastião morre em batalha e sem o herdeiro em 1580 surge a guerra terrível! Agora Portugal e Espanha teriam o mesmo rei, Felipe II. E se os reis portugueses já eram católicos neuróticos ao extremo, Felipe II era duas vezes mais! Em 1595 ele cria as Ordenações Filipinas, e no livro V ele expande o Código de Leis e que daria à Inquisição um poder inimaginável! Então, se você pecasse... Aviso importante, as cenas que você verá seguir são baseadas em fatos reais. Este aqui foi pego tocando serenata por uma mina no meio da noite, senhor. Prendam ele e mandem pro exílio. Esta aqui foi pega fazendo mexeriquice na praça, senhor. Poucos crimes eram condenados à morte, e a maioria pro exílio. E a lista de crimes pro degredo não para. Escrivão que não colocasse o selo real na carta, falsificadores, fornicar com primas ou irmãs, cafetões, fazer desafios, perturbar procissões, trancar uma porta por fora com gente dentro, xingar um oficial de justiça, fingir gravidez, molhar o pão antes de vender pra ficar mais pesado, ajudar escravos a fugir, brigar na rua, ser vagabundo, cortar árvores do rio Tejo, vender armas pros mouros, jogar cartas falsificadas, até passear com gados, todos que cometessem esses crimes terríveis seriam exilados. Esse sistema inacreditável de crimes, fez até o professor e escritor brasileiro Barão Homem de Melo comentar. Não menos de 250 casos de degredo contém o citado Livro Quinto, e a coleção imensa das leis ditas e extravagantes, o que nos deve a justo título admirar, é que a nação inteira não fosse degredada em massa. Mas de todos esses crimes, nenhum era mais desprezível do que ser judeu. Por isso, a partir de 1536, o Brasil seria a nova casa para milhares dos judeus sefarditas. E como você já deve imaginar, nada irritava mais os governadores e padres católicos do que os pobres e sofridos judeus sefarditas. Por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega escreveu em 1556 que nesta terra não vieram até agora se não desterrados da mais vila e perversa gente do reino. E o próprio governador-geral Mendiçá concordou com isso. Então aí estão as provas que o Brasil foi colonizado por degredados, vis e perversos da pior espécie, certo? Hmmm, errado. E a matemática vai ajudar a gente a colocar essas palavras dentro do contexto da época. Os estudos mais completos das listas dos Altos da Fé do Conselho Geral do Santo Ofício e dos Tribunais Seculares Portugueses do século XVI ao XVIII, foram feitos por dois historiadores nos acervos da Torre do Tombo em Lisboa, o americano Timothy Coates e o brasileiro Geraldo Pieroni, que deixaram grandes legados no estudo dos tribunais inquisitoriais e no processo de degredo para as colônias ultramarinas. Pesquisando os documentos disponíveis na Torre do Tombo em Lisboa, eles nos deixam um estudo claro sobre os números desses degredados e do impacto deles na colonização brasileira. Geraldo Pieroni analisou 3.886 casos de pessoas condenadas ao degredo, desses, 1.525 foram banidos para o interior de Portugal, o que corresponde a mais de 39,3% dos casos. 1.186 foram criminosos condenados para outras colônias portuguesas, não somente para o Brasil, correspondendo a 30,5% entre eles. Os outros 1.175 foram enviados para Galéis, para o trabalho forçado. E agora vem um número importante. Dos 1.186 criminosos enviados para as colônias, metade deles eram criminosos condenados por judaísmo, e não eram enviados só para o Brasil, eram enviados para outras colônias, diminuindo ainda mais o número de condenados que vinham para o Brasil. Já o consagrado historiador americano Coates apresenta resultados semelhantes ao de Pieroni, mas com um estudo ainda mais colossal. Na sua obra, A Evolução do Atlântico Português, e Convictos e Órfãos, ele registra que 42.500 pessoas sofreram degredo tanto para o interior de Portugal, quanto para fora. Mas segundo Pieroni, desses 42.500, apenas 17 mil pessoas passaram pelo sistema de degredo colonial entre 1550 e 1720, o que dá uma média de apenas 100 degredados por ano para todo o Império Português. Então, cruzando e comparando os dois estudos, nós chegamos a um resultado muito interessante e revelador. Em uma hipótese exagerada de o Brasil receber sozinho 50% de todos esses degredados e criminosos, isso daria 50 degredados por ano para o Brasil. Então se multiplicarmos por 170 anos, chegamos a um total de 8.500 degredados em 170 anos. E segundo o próprio Coates e Pieroni, metade desses números eram judeus, número confirmado pelos historiadores Paolo Bernardini e Norman Fearing. Nesse caso, em 170 anos teriam chegado ao Brasil cerca de 4.250 criminosos civis, representando o recebimento de 25 criminosos por ano. E numa população que em 1600 estava na faixa de 10 a 30 mil brancos, 25 criminosos por ano não parece ser um número tão impressionante, né? E, nas décadas seguintes, como apontam os estudos conjuntos de Coates, Geraldo Pieroni e a historiadora Janaína Amado, a proporção de degredados versus população fica ainda menor. De 1755 a 1822, Portugal teria enviado de 17 a 25 mil degredados para todas as colônias. E mesmo na hipótese do Brasil receber sozinho todos esses condenados, para uma população de 3,5 a 4 milhões de habitantes, os criminosos degredados seriam impressionantes, 0,8% da população só. E se esse grupinho conseguisse colonizar o Brasil todo, minhas senhoras e meus senhores, eles tinham que ganhar o prêmio Nobel da Mitagem. Então, analisando esses estudos e os números disponíveis, nós chegamos a uma conclusão muito clara. Os degredados criminosos constituíram uma parcela muito pequena de todo o processo da colonização brasileira. Eles chegaram em maior número na metade do século XVI, mas a partir do século XVII, XVIII e XIX, a proporção de degredados e da população brasileira era ínfima se comparar os dois números. E que, por isso mesmo, dizer que o Brasil foi entregue nas mãos dos degredados, ou que eles mesmos fizeram parte da maior força colonizadora do país, é, no mínimo, injusto, desonesto e incoerente. Além disso, no meio desses criminosos veio outro povo, sofrido e perseguido pela Inquisição, e que esses sim fizeram e tiveram uma contribuição muito importante na colonização do Brasil. Os judeus separditas. Então, com todas essas evidências, fica claro que o Brasil não foi colonizado por degredados criminosos que foram expulsos de Portugal. E que, por isso mesmo, eles não foram os ancestrais definitivos dos brasileiros, e muito menos as mentes que construíram esse país. E é como o próprio historiador Geraldo Pieroni diz. Os que afirmam que o Brasil foi colonizado por degredados, na verdade, se baseiam mais nas suas próprias suposições do que em pesquisa sistemática. E que muitas das descrições que eles fazem são mais literárias do que históricas. Os brasileiros, independentemente da cor, receberam um legado europeu que está no próprio sangue. São filhos de europeus, netos, bisnetos, tataranetos, falam português, mais de 80% da população brasileira é cristã. E quase 80% de todo o DNA brasileiro é europeu. E é isso aí só, essa é a nossa história. Um grande abraço, se cuida e adeus!